Fala galera do meu canal, hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês onde estão as cabritas olha aqui para trás, olha o que o pasto está bom só que está meio amarelo, na filmagem não dá para ver, mas está tudo verdinho vou mostrar para vocês como está bom o pasto, vou virar a câmera aqui e galera, essa daqui já está aqui, olha lá o bebê, olha lá a outra agora a gente vai redar para lá, agora dá para ver que está verdinho a gente vai redar ela mais para lá, para ela pastar lá vou arrancar esse pauzinho aqui, olha, porque eu pus pauzinho aqui para elas espera aí que eu arranco e já vou aí galera, já consegui arrancar, isso aqui é um brejo, a gente finca ele aqui e ele para vamos chamar ela para lá, chamamos os filhotinhos, olha quem está ali pastando à vontade, forasteiro, nosso bezerro, a gente já já vai começar a doma dele melhor a gente está domando ele, mas não está firme ainda na doma a gente vai pegar firme na doma, estou, estou aqui, olha, quem está aqui tem essa cabrita a gente vai pôr esses cabritos por aqui, olha ele lá berrando nossa, está enjoado, não é galera? eu acho que é brejo quando eu falo que é brejo, porque é brejo de verdade é até ruim a gente pisar vem, vem galera, vocês não esquecem de se inscrever no canal, deixar o like, compartilha o vídeo aí para os seus familiares que estamos rumo a 1.200 inscritos agora, graças a Deus vamos trazer os cabritos de lá para cá vamos lá ver se a gente pega esse, porque o berro aqui, parece que está morrendo, não parece? to, 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 vem galera vem gente, olha que vocês veem que braqueara olha para lá, tem isso aqui tudo para escomer tem muito cabrito, vocês ligam muito com o vento, não? que aqui está ventando mesmo, olha o céu, que lindo vem, vem galera, eu pus os nomes nos cabritos só que eu nem fico falando o nome deles, é isso que eu acho engraçado mas esse daqui, olha, é o Bob olha o Bob aqui aquela dali é a Catarina essa branca, o nome dela é Gisele o fiotinho dela é Theo aquela de lá é a Rafaela a filha dela chama Polly o bode é Tisil e o Videra Forasteiro falei o nome de todo mundo para vocês muito difícil eu chamar eles pelos nomes aqui no vídeo Tom, 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 vem ai, fui buscar eles, não vem atrás de mim oh meu Deus, olha aqui gente como que está gordinho, deixa eu pegar para vocês verem olha aqui para vocês verem gente, ele está muito gordinho, tá? ai, eu vou vender ele infelizmente, vou vender aquele macho que a gente já tem macho, né? aquele dali que vai ser nosso reprodutor o Videra também não vai andar mais junto com ele eu vou tirar ele daqui olha vocês vendo aqui que tem um poço vamos lá buscar ele calar aqui onde a Cat já comeu, ontem e hoje tipo assim, eu ponho pauzinho no lugar e ponho as dois no mesmo lugar vambora vamo, 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 vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo, vamo vamo, 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 vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo vamo, vamo empurrando assim vamo, 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 vamo galera, vocês comentem a ideia de vídeo que vocês querem ver se vocês querem vídeo, de que vocês querem ver vídeo pra gente ter mais noção do que vocês gostam de ver se vocês gostam de vídeo com as cabras se vocês querem vídeo com boi, com cavalo se vocês querem mais vídeo com nossa novilha que tá quase parindo gente, ela tá bonita vocês tem que ver, ontem eu fui lá dar uma olhada nela porque ela fica ali naquela parte da montanha ali ela tá enchendo o peitinho pronto todo mundo chegou aí gente, olha lá a obra aqui ela tá tão alta que o bode some até a cabrita some olha pra vocês verem aí ó essa cabritinha aqui, o nome dela é Polly como é que ela tá bonitinha a mãe dela a mãe dela deu uma engordada galera olha pra vocês verem não tá muito magra não ela era mais, ela tava mais magra mas como a quebra aqui era tá boa, ela tá engordando como é que ela tá tudo bonita as cabritas olha, você vê todo mundo pastando tem capim demais pra eles olha lá o bezerro o bezerro me fica até tolado tá barrigudinho olha aqui tem isso aqui tudo indo pra eles comerem eu tô tentando eu tô tentando, eu tô querendo fazer sabe o que é galera? olha aqui onde é que tem banana tô querendo fazer um lugar ali pra eles dormir pra não precisar levar eles lá pra minha casa porque daqui lá em casa deve dar uns 500 metros 500? é uns 500 metros daqui até lá em casa e é horrível a gente carregar isso tudo na corda sozinho sem nenhuma ajuda quem tem cabrita e amarra-me-corre sabe o que eu tô falando a Polly nossa futura matriz é ela olha lá pra vocês verem aqui é da minha tia esse terreno onde aqui está ela mora na cidade ela não mora no na roça não aí eu pus aqui olha lá pra essa área gente tem esse lado todinho ali ainda pra gente pôr eles não é pra vocês verem tem um córguinho que passa aqui olha aqui como é que os cabritinhos tá tudo bonitinho, tudo lisinho tem muito capim pra isso se vocês quiserem olha o bezerro ali ó olha aqui o córgu isso aqui é o córgu aí o bezerro atravessa ele sem ninguém ajudar e com a miladula de lá isso aqui é um poço vou pescar aqui uma hora pra ver se a gente pega alguma coisa aí eu vou lá, passo lá olha que árvore bonita passo lá com eles e venho aqui pra vocês verem as cabritadas vocês deixem no comentário aí se vocês tá gostando do vídeo ou gente eu tiro leite também lá na casa da minha tia de uma vaca lá se vocês quiserem que eu trago o vídeo pra vocês tirando leite a gente prende o bezerro tira leite se vocês quiserem eu faço o vídeo pra vocês faço o vídeo prendendo o bezerro no outro dia eu acordo pra tirar o leite tiro leite tudo de 8 horas gente aqui sabe o que que eu tenho medo? é descarrapado porque já ficaram muito cavalo aqui olha como é que berra aqui opa tô 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 gente é um homem que tá passando ali aí que a britinha tá achando que ela vai embora olha lá quase não dá pra ver não é um vizinho nosso ali tô 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 vai ser de todo mundo pastando de boa tô 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 gente o forasteiro tá aqui eu marquei ele de novo olha pra vocês verem olha lá a marca dele tá vendo o LL de Luan Luiz porque a marca dele não tava muito boa é o cabrestinho dele o menino anda nele um vizinho meu só que ele tá com medo ele não quer andar mais não sei porquê mas eu vou tentar convencer ele a andar mais agora a gente vai andar né eu venho cá toda hora dar uma olhadinha nessa porque eu tenho medo sabe das enrolas lá essas enrolas é perigoso elas morrem enforcadas já meninou as cabritinhas dessas morrem enforcadas tudo boa hoje eu tirei leite tirei um litro de leite tirei só leite da branca por conta do pra nós fazer bolo eu faço bolo com leite de cabrita tá nem ligo tem gente que não come só que eu nem ligo olha quem tá pastando a gente tá pastando bem já olha pra vocês aí esses dois aqui é os dois baixinhos que a gente vai vender esses dois tem um grude um com o outro no dia que for vender eles vai até até berrar vai falar chora mas esse bicho não chora mas vai berrar tá vou mostrar pra vocês nosso bode tá quieto hoje parece que tá até triste tizinho ele tá meio assustado mas já já fica melhor não sei o que que tá dando ele não porque ele tá assustado pode ser cachorro também que late com isso aqui esse aqui tá todo assustado olha ele olha ele ele fica só no cabresto gente o melhor jeito de se manusear esses bichos ainda mais ele quer pirrar sem ter no cabresto deixa eu mostrar pra vocês como que o pasto aqui é grande olha pra vocês verem o pasto aqui é enorme olha pra vocês verem tem que ser tudo pra isso comer a gente vai morrer nisso aqui devagar deixa eles aqui semana inteira olha que bonito todo mundo pastando tom 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 olha pra vocês verem que bonito um capinho gostoso desse hein quem não gosta isso aproveita né porque ainda é todo dia que eles comem um capinho desse olha pra vocês todos nós que abri tá aí pra vocês verem a gente tá com 7 dá pra ver todos ó todos beleza tom 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 olha pra vocês verem como é que isso tá bonito todo mundo pastando aí galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostou deixa o like não se esqueça de compartilhar e depois tem mais tchau